Tudo que eu não sei, eu falo sério Seu trago, seu olhar se esconde no externo Eu falo sério Todo dia a dia é tudo que eu não sei Eu falo sério Todas as caras se abri e esqueci Eu não sei O que deixou brilhada nesse lado Você é meu É o nome que eu não sei, eu falo sério Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu sou trago, seu olhar se esconde no externo Eu falo sério Todo dia a dia é tudo Eu falo sério Eu falo sério Seu trago, seu olhar se esconde no externo Eu falo sério Todo dia a dia é tudo que eu não sei Eu falo sério 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 Vem pro mar, vem pro mar, vai chorar com você Sou um aluno do seu conselho e eu estou aqui, eu posso sair Vou morrer e a vida vai mergulhar, tudo que eu estou aqui, eu posso sair Você é o melhor Tchau, tchau.